Essa última etapa aqui é a sétima, a gente está muito confiante, eu confiante na navegação do Vinícius, confiante no carro e confiante na pilotagem também. A gente vai ter que fazer o nosso para conquistar o campeonato, não tem nada a ganhar ainda, então a gente tem que ir para cima. A gente tem uma pequena vantagem sobre o segundo colocado, mas vamos esquecer essa vantagem, vamos partir para conseguir as três voltas, o melhor tempo, a melhor posição e se Deus quiser garantir o campeonato. Conseguimos terminar essa sétima etapa aqui em Mojiguassu, uma etapa que foi muito gratificante para a gente, conseguimos já na primeira volta, conseguimos concluir a pontuação que a gente precisava para fechar o campeonato. Então estamos saindo aqui como campeões 2022 da Triton Sport R. Alegria total, alegria, felicidade e está muito, muito. Primeiro ano nosso na Campeonete, na Triton Sport R saindo já campeões, já a melhor coisa que podia acontecer. Emoção inexplicável, subi em primeiro no campeonato, já trabalhou o ano inteiro para isso, uma etapa muito difícil, um show muito duro, ainda teve a chuva no final do dia para dar atrapalhada. Mas conseguimos o que a gente queria, é o primeiro lugar. Emoção inexplicável, subi em primeiro no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato. Emoção inexplicável, subi em primeiro no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato. Emoção inexplicável, subi em primeiro no campeonato, já trabalhou 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 no campeonato. Emoção inexplicável, subi em primeiro no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato, já trabalhou no campeonato. Obrigado.